Olá, está no ar o Documentação. A cada semana um documentário vai contar histórias de vidas, ações e ideias de cada canto do país. No filme de hoje nós vamos conhecer o Parque Estadual das Laurácias, que abriga parte do conhecimento popular do interior da Mata Atlântica. Casas de barro e chão de terra batida com estrutura feita em madeira roliça no estilo pau-a-pique, cobertas por sapé e amarradas com cipó. No parque residem os protagonistas do saber fazer tradicional, retratados neste documentário. Quilombola das Laurácias, difusão do patrimônio cultural do Vale do Ribeira Paranaense, de Flávio Rocha. Vamos assistir. O Parque Estadual das Laurácias é o que nós não temos aqui, não pode ter outro uso nem utilização, sob pena de ser revogado o não-acomodado, mas a transferência destas terras. Então já tomamos, ela tanto serve a madeira como serve a fruta para comer, a casca é remédio, a madeira para fazer qualquer trabalho, eu mesmo faço o vinho da casca dela até hoje, ainda tem em casa ainda o vinho dela. A madeira dela serve para qualquer tipo de trabalho, de mão de obra, para qualquer serviço que você quiser para fazer, qualquer móvel muito bom para fazer, madeira muito boa, hoje tem muito pouco, por perto, mas longe sempre tem muito dela ainda. Ela chega a dar 30 metros de altura, bem grossa, muito grossa, é uma madeira muito difícil dela cair, sabe, é uma madeira muito difícil dela morrer, por muitos anos na terra ela fica, ela fica sem fai. Mas só para formar um pé de jatubá, monstro mesmo, vai mais de 100 anos, que tem na mata aí, da parte aí, árvore vai mais de 100 anos que tem. Por perto a extinção, inclusive a gente tem alguma muda, tem algum, sabe, formando hoje para poder plantar, isso aqui já foi plantado e tem vários outros pés plantados novos, porque o que tinha por perto já está em extinção, porque se queimar ela morre. É uma árvore que não pode passar fogo nela. Jatubá, esse é o jatubá verdadeiro mesmo do mato. Esse aqui antigamente se fazia pau a pique de casa com ele, a ripa por cima da casa que nós fazia de barro e sapé, fazia com esse aqui antigamente. Tinha muitos desse tipo aqui, era serrado no mato assim, só chegava e fazia. Derrubava ele, lascava ele, tirava a ripa, faz que nem que faz com, hoje em dia com madeira, serrado na serrarina, fazia com ele. Antigamente você vê, nem o palmito ainda não aproveitava de tanto que tinha, tirava só a madeira para fazer o trabalho lá e o palmito deixava murchando, secando, fazia um roça de mato virgem que eu mesmo fiz bastante, derrubava vários, tudo junto com o mato com tudo para que ninguém aproveitava, não tinha valor o palmito, só para a gente comer em casa assim, não tinha comércio. Essa é a mesma taquara do cesto, balaio, peneira, apá e para vários outros trabalhos que tem. Antigamente se usava para fazer esteira, para fazer parede de casa, não tinha madeira para fazer uma esteira, colocar alguma parede. Se você fosse fazer dois cestos, por exemplo, se tirava ali umas oito dessas e daí já não cortava mais. E ela também tem o limite de tirar ela, se tiver muito maduro não presta, se tiver muito verde não presta também. E essa aqui é de sete em sete anos ela seca, então o índio conhece a idade dele por esse aqui. Ele fala assim, um índio, vamos supor, tem trinta anos, tem trinta anos e fala pela seca da taquara. Tudo esse aqui são um cipózinho que está saindo, só que ele sai se ele dá na árvore em cima. É daí ele desce, mas no chão ele seca. Esse é o cipopé, só que ele está verde sem, não tem utilidade nenhuma desse jeito que ele está aqui. É daí ele desce, mas no chão ele desce, mas no chão ele desce, mas no chão ele desce. O marril é o cipopé, que é da mata, que é tirado da mata. E como ele estava falando, o que conserva ele é a fumaça. A fumaça conserva ele para ele aguentar bastante, se não fizer o fogo para a fumaça fortalecer, ele não aguenta. Dois, três anos mais ele está estourando tudo, arrebenta tudo, já tio. E mesmo a coberta, fica preta, a fumaça aqui é pretinha também. Porque geralmente a fumaça é pretinha, tudo que é coisa. Onde bater ela já tinha tudo. O que ele fez, esse aqui é cedro, madeiro. O que ele fez, não tinha a menina mais velha ainda, está com uns 41 anos por aí. Tem que não durar, vou lá perto dele, ele fez o machado, daí o formão, né. Começou aqui, daí eu fisco fogo. Põe a brasa aqui para queimar e ficar focando sem fazer o pilão para socar. Quarenta e um anos, acho. Onde eu mudava, levava ele, deixava. O peri eles cortavam na minguante, deixava murchar, daí tirava, secava ele, daí tirava a imbirra aqui, não era essa coisa, que era o imbirra, o suero, né. Tirava ela, batia, deixava secar e tirava as tirinhas assim para trançar o peri, fazer esteira. A peneira é taquara lisa, né, eles tiravam os gominhos, tiravam os gominhos na lua minguante, daí tiravam as tirinhas, deixavam murchar para trançar. E daí esse aqui era o imbirra e o imbirra, uma madeirinha cheia de espinho daí, tipo uma aguinha, né, espinho. Então, eles tiravam na minguante também. Esse aqui é o cipó em bê, que a gente faz as amarras dos barracos, das paredes assim, para firmar as madeiras. Para fazer ela, olha, eu bati um ano para fazer essa casa, porque eu fiz sozinho. Madeira é madeira da natureza mesmo, madeira é da mata aí. Tudo que é tipo de madeira, é tudo varinha, né. Pois tem varinha, tem ataiu, tem orivá, tem o coração de bugre, então é, várias madeiras, vários cernos. Daí a madeira de cerco é qualquer madeira. Não tem marca de madeira. Só na parede, só na parede tem dois tipos de madeira. E o barro ainda. Tem dois barros, porque aqui não é só o barro. Tem o primeiro barro, que é a primeira mão, que esse barro sai de qualquer parte. Pode tirar aqui, pode tirar qualquer parte, né. Que é a primeira mão, né. Aí que já é a segunda mão, já tem que tirar lá da beira do rio, que é um barro com areia. Que é a parte do reboco. Porque se põe aí esse barro, ele não para. Ele não gruda. Parte tudo. Parte tudo, ele racha tudo. Então tem que ser um barro da beira do rio, que é areia, para ele rebocar. Mas a areia é misturada com o caso. E como essa aqui é a casa de barro, é o esteamento primeiro. O esteamento, o atravessamento, né, os caibros, ripamento, né. Aí vai para a coberta, daí vai a parte de cerco, né. Até terminar, vai daí o barro, o reboque, a repartição, né. A madeira que nós, para serrar, é a madeira de cerne, madeira branca. E o cerne é a canela. É a canela sassafraz, canela engoluvira, canela amarela. Tudo é cerne. Coração de burro para fazer a parte de baixo, canela ferruja. Está difícil sempre, é durubar, né. A madeira, conforme o lugar, é de... Ou durubar, ele é o Ibamba. É, sacaneia. Muito, né. O Parque das Laurás, inicialmente, ele recebeu alguns incentivos dentro do KFW. E uma das principais seria, no tocante, a conservação da flora e com a pesquisa científica. Eu acho que o uso do solo, pelas comunidades tradicionais, é bem menos impactante do que por uma... Digamos assim, uma empresa ou alguma coisa que use aquela área como uma produção mesmo, né. Eles dependem de várias... eles dependem da biodiversidade, né. Eles dependem de várias... não é só como uma monocultura do pino, digamos, ou gado, alguma coisa assim. Então, eles dependem de cipó, dependem de... até mesmo do palmito, da própria caça, por subsistência. De madeira, para usar nos fogões e a lenha, essas coisas. Então, eu acho que eles, estando ali, eles preservaram a biodiversidade. Porém, não sei se foi só isso. Eu acho que a área em si, por ser um terreno muito dobrado, muito montanhoso, também colaborou muito para a conservação da área, para a não ocupação do solo por atividades mais degradantes. Que é complicado pela parte logística mesmo, né. O parque, ele... o perímetro dele é muito grande. O acesso às comunidades é muito complicado. Geralmente, nem de carro você chega. Você tem que atravessar rio e caminhar por algum tempo, 40 minutos, uma hora, para conseguir acessar uma comunidade. Então, para você convocar essas pessoas para uma reunião em um local só, até mesmo qual local seria feita a reunião, era um problema logístico. Daqui um tempo, eu vou ter que fazer outra casa, né. E eu já não vou fazer de barro mais, porque não tem condição mais de fazer. A gente já vai partir para o lado mais fácil, que é a tábua, e menos essa madeira, hoje está perseguido para tirar. Só que não sei como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que tirar a mesma coisa, né. Porque a gente não vai ficar no tempo, né. E hoje é perseguido, sabe. O meio ambiente, hoje sabe como é que está, né. Está bem atacado, né. Mas só que a gente, o governo, o quê, vai ter que ver esse lado, porque a gente não vai morar no tempo. Já pensou, gente, na hora que ele estragar a coberta, não tem mais um sapé para cobrir, que seja. Vai ter que tirar no mato, vai ter que ser valer com a natureza, né. Se não puder, eu já falo forte mesmo, se não entrar uma estrada aqui para trazer um material aqui, para fazer uma casa de material, o acesso para a gente, para melhorar a estrada, a luz, a gente não poder tirar a madeira do mato para fazer uma casa, o negócio é ir embora. O negócio é ir para a rua, viver lá na cidade. O aluguel, o modo que seja, porque aí não tem condições. Já pensou, vinte anos que eu moro aqui já, né. Vinte anos que eu moro aqui. Sofrido, não tem uma estrada, não tem uma luz, não tem um acesso, né. Ainda não poder tirar uma madeira do mato para fazer uma casa melhor para a gente, então vai ficar difícil, né. É quando acontece as coisas vezes, a pessoa fica indo lá para a rua sem ter condições. Geralmente os mais novos, né, os mais novos não vão estar se interessando essas coisas antigas, os jovens, a gente não vai se interessar em mexer com essas coisas, né. Fica difícil, é só para os mais antigos mesmo. Eu mesmo não pretendo nem fazer outra dessa aqui. Pretendo melhorar cada vez mais, cada vez mais melhorar. Geralmente não está existindo hoje, essa casa de baixo já está, né, extinção, né. Não tem nem ir para baixo mesmo. É difícil, né. Toda casa de barro, agora só tem a nossa aqui e a mais aqui. Tem aqui. Esse quilão é feito de guatambu peroba, é feito para socar arroz, ou milho, amendoim e outros. Amão de pilão é feito de uma madeira chamada guatambu também. Essa gamela é feita de araribá. Antigamente não existia prato, se usava como prato. Essa madeira aqui era araribá. Se usa para fazer canoa, canoa, o coxo para fazer farinha também, a massa para fazer farinha. O tipiti é feito de cipó perva, também para colocar massa, para secar, para fazer farinha. Essa roda tem 80 anos, mais ou menos. Foi o Eufrácio Morato que fez, filho de João Moratinho. Ele era um dos melhores carpinteiros que existia na época até aqui. Feito de várias madeiras. Se usava canela, se usava a figueira para fazê-la e se usava também o guatambu. Madeiras que passam anos não estragam. Sério? O cedro tem que aprender fazendo. Os antigos faziam e a gente aprendia com eles. A nossa escola antigamente foi essa aí. Se a pessoa for mexer com uma madeira hoje no mato para fazer uma canoa, ou derrubar para fazer umas tábuas, é mortado, é tudo. Então eles vão desapegando desse tipo de trabalho, né? Se há de... eles vão trabalhar para ser mortado, eles vão para fora estudar. Eu disse para nós, não dá. Hoje em dia não é tão fácil de encontrar ela, mas sempre encontra, né? Não tão perto. O negócio de desmatação foi desmatando, foi ficando mais para longe. Mas que sempre tem. Nós é umas cinquenta famílias aqui. Aí foi vendendo, ficando poucos espaços, foram indo embora para a cidade. Daí foi ficando mais fraco e hoje está bem poucas pessoas que trabalham com esse tipo de material de casa, casa de madeira, ou pilão, ou seja, outros trabalhos do mato. Muitas poucas pessoas que tem. Eu queria fazer uma roça, era com mutirão. Ia varar uma canoa, era com mutirão. Então era todo mundo unido. Então... Quase como está começando a querer ser que nem hoje, que hoje o povo está voltando a se unir de novo. Então o nosso trabalho que nós estamos lutando é para ver se nós conseguimos... Pelo menos nós que somos mais velhos, o povo consegue unir esses jovens que estão afastando da gente, né? Ver se eles voltam de novo para fazer como era. É meio difícil, mas a gente está trabalhando nesse fim. Esse cipó aqui nós dá muito para mais a cerca. Cerca para pouco. Ele é forte. Ele aguenta. Se a gente dê outro cipó que não é dessa marca aqui, ele não aguenta muito e atora tudo. E aqui não. Ele aguenta bastante. Ele é firme. Eu quero mostrar para vocês a taquara, que nós chamamos de taquara. Bambu, né? Que é para fazer o balaio, a peneira, usar páscoa. Que é... Antigamente, agora a gente não está usando o momento, mas antigamente usava. Para fazer farinha, abanar o feijão, o arroz. Para tirar, tem que pegar aquelas bonitas, né? Os blocos que ela cresce quando está matura. Já tem folhinha. Daí tira os gomos. Tira esses gomos assim que tem que abrir, destalar, deixar secar. Para depois fazer o tecido. Música Não sei, né? Está difícil. A gente também está se acabando. Não sei. Apesar dos tempos, as coisas não estão iguais ao que eram. Mas na época já tinha muito, muito mesmo. Quer não acabar com a floresta, então as coisas vão se acabando. Apesar dos tempos. Esse chapéu a gente faz esse tecido trançadinho aqui. E depois a gente faz a cordinha e vai fazendo volta, enroda. E vai modelando até que ela fique desse tipo aqui, ó. Vai custar para chegar aí. Com paciência a gente vence. Olha o tanto de chapéu que a gente faz. Um de cada jeito. E o primeiro são esse aqui. Esse é o primeiro chapéu. E esse é de cibopeva, né? Cibopeva. Eu queria brincar, né? Então eu ficava brincando ali, mas olhando aquele negócio. Mas não me interessava, não. Depois eu tive minha casa. Daí me interessei, ó. Agora eu tenho que abanar o milho. Eu pindoquei o milho e fiquei dentro da peneira. Ai, ai. Tem que fazer a peneira. Meu pai sabe fazer. E eu tenho que fazer também. E a gente tem que fazer mesmo que a gente não use muito. A gente tem que, para não perder, senão perde. Perde eles. Tem que fazer para não perder. Senão a gente perde, porque tá ficando... Vai ficando pouco. E as pessoas que sabem fazer, vai ficando bem velhas. A gente tá crescendo o tempo de trabalho, né? Se é o material, esses materiais do mato, tá ficando fraco, né? A gente já não tem também um... A gente vai procurar, não acha? Ah, é. Por exemplo, nessa época secou tudo isso a caralho no mato, né? Ela floresceu, secou. Esse aqui é isso aqui. Nós já estamos aproveitando as coisas mais fáceis que vem do comércio para nós trabalhar menos. Ah, antes nós fazíamos uma cordinha. Aqueles cestos lá, também, tia? Aqueles cestos lá, errado. A corda que tá naqueles cestos para pôr na cangaita é uma corda de nailo. É um cipó. É o cipó que tinha que ser. Então, a gente não entende muita coisa, mas tá sempre atento, né? Atento que um dia a gente chegue a entender e fazer uma coisa que presta, né? Porque esse não tá ainda no jeito que presta para comércio, né? Então, a gente tem que chegar lá naquele ponto que presta para comerciar, né? Apunhar no comércio aqui, dá para apunhar lá e vai garantir. Para o nosso gasto, a gente faz, né? Mas a gente se interessa para a criançada, né? Para os nossos filhos. Nossos filhos, eles aprendendo, como eles já sabem, fazer um pouco, né? Para eles poder tirar algum lucro, né? Daqui, desses materiais que já tem valor. Para nós tem valor para o nosso uso aqui, né, tia? Mas para comércio, não. Não teve. Nós não tivemos conhecimento ainda. A gente pensa que um dia alguém vai ter essas coisas para trabalhar, para distribuir. É uma coisa muito boa para a mente. Isso aqui, ó. Mas é ótimo para a mente. Ó, às vezes as pessoas pensam que ele não tem graça nenhuma. Mas depois que ele aprende, ele é a mesma coisa. Um tricô. Quem gosta de mexer com agulha? Eu não gosto de agulha de tricô, não. Não gosto também. Mas nem de ver, sabe? Fio e agulha de tricô não é comigo. Mas mexendo nisso aqui, ó. Isso aqui, ó. Para aliviar a cabeça. Esquecer muitas coisas, né? Aqui a gente não está pensando mais nada. Não. Isso aqui é uma coisa muito importante. É remédio. É. É melhor. Você está alitecendo ali. Você está mexendo com a mente diferente para não estar pensando mais. Você está mexendo com a mente diferente para não estar dizendo que você não estáicano. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para saber mais sobre os parques do Brasil Acesse www.mma.gov.br O Documentação fica por aqui E a gente se vê num próximo programa